Eu Bebo E se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar pra mesa de mar Simbora beber, simbora pra um bar Simbora beber, simbora, simbora, simbora Simbora beber, simbora pra um bar Simbora beber, simbora, simbora, simbora Eu bebo água, que passarinho não bebe, que tubarão não nada Eu bebo água, que quem me desce rei, tem nome de água, dente, cachaça Simbora bebê, simbora pra o mar, simbora bebê, simbora, simbora, simbora Simbora bebê, simbora pra o mar, simbora bebê Olha a medalheira aí! Vamos curtir, sanfoneiro! E se você tá sofrendo de amor, não precisa chorar Se quiser curar essa dor, é só me acompanhar pra mesa de um bar Simbora bebê, simbora pra o mar, simbora bebê, simbora, simbora, simbora Simbora bebê, simbora pra o mar, simbora bebê, simbora, simbora, simbora Eu bebo água, que passarinho não bebe, que tubarão não nada Simbora bebê, simbora, 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 simbora Spirit